Olá pessoal, tudo bem? Voltei agora com mais um vídeo aqui mostrando para vocês a importância desse novo trabalho que é a certificação. Eu falei para vocês no último vídeo que eu ia fazer outros vídeos, informando mais, falando sobre um projeto novo que é justamente a certificação. Para a pessoa que acabou de tirar a carteira, você sabe que quando tira a carteira de motorista não tem ainda o conhecimento e também não existia nenhum profissional capacitado que chegasse e certificasse aquela pessoa que realmente está pronta e garantida mesmo por uma certificação. Então, a pessoa que tirar a carteira hoje, normalmente a orientação é de você mandar a pessoa pegar prática, vá dirigir para pegar prática. Então, essa prática que a pessoa vai fazer, ou seja, ela vai praticar o que normalmente ela não sabe, que ela acha que sabe e vai colocar em prática o que não sabe. É esse que é o grande perigo da situação. Então, nessa certificação, a gente tem um plano completo de cada etapa para você ser certificada se realmente você aprendeu aquilo e você realmente vai saber fazer aquilo. Então, o passo a passo de cada etapa para ser certificada, você vai passar pelo processo normalmente com exercícios práticos que comprovem o seu entendimento. E aí, depois que eu explicar a você como é que você vai fazer e a gente estiver dentro dos parâmetros, aí sim é onde entra a certificação do que você realmente aprendeu e colocou em prática várias e várias vezes, tá certo? Então, assim, é um plano, é uma série de exercícios que serão certificados, tá? E aí vai garantir a você realmente que você está firme, ok? Então, assim, eu estou aqui com um exemplo aqui de exercício de estacionamento em garagens externas, ok? Temos aqui, mostra aqui. O exercício aqui, estou com uma aluna Ana, né? Ela veio fazer essa certificação. A princípio, ela tinha medo, muito medo de dirigir, não pegava o carro, não tirava da garagem. Hoje, ela já está saindo com o carro, já estamos andando, já pegamos rodovia, já fizemos vários exercícios e eu estou aqui agora mostrando a parte da certificação entre baliza e garagem, né? Que é justamente o problema principal das pessoas que levam a ela não sair de casa porque se depara justamente com o problema da garagem, né? De como ela sair da garagem, porque quem vai pegar a prática, né? Quem está iniciando, só sabe pegar o carro em linha reta, né? Não vai saber fazer as manobras, conhecer o tipo da manobra, né? Normalmente não sabe dar uma marcha ré, né? Longa, comprida e aí vai, né? Então, eu quero convidar todos vocês, né? Essa certificação é uma coisa assim mais light, né? Que eu quero assim pegar quem acabou de tirar a sua carteira, né? Em vez de você pegar a prática sozinho, você sair por aí tentando aprender o que não sabe ainda, venha fazer essa certificação que você realmente vai saber tudo o que realmente precisa saber para poder você dirigir numa boa, tá certo? Então, essa aqui, essa série é justamente a parte de certificação, certificação prática. Lembrando que eu tenho o trabalho também e o acompanhamento para a pessoa que tem medo, trauma, né? Aqueles motoristas que estão sem dirigir por conta de algum trauma que ela adquiriu durante o processo, o medo que surgiu ou qualquer coisa ainda desconhecida, né? Que levou a pessoa a não dirigir, né? Imagine como é a vida de uma pessoa que não consegue dirigir um automóvel hoje, né? É muito complicada. Tá bom, minha gente? Então, já estamos chegando aqui no final. Vai acompanhar mais vídeos. Quero agradecer a você. Não esquece de dar esse legalzinho aí, por favor. Com gentileza, clica aí nesse legalzinho agora, agora mesmo. Vai, clica aí, vai. Não custa nada. É só um cliquezinho. E compartilha com o pessoal, porque olha, é muito importante realmente esse legalzinho aí, ó. Não esquece não, legalzinho. É esse legal que tá aí, ó. E compartilha, ativa um sininho aí que tem, justamente, que vai de graça, pô. Não custa nada, velho. Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui pra vocês aqui, vocês vão ver. Tá bom, gente? Então, até a próxima, até os próximos vídeos que a gente vai se encontrando. Um grande abraço. Tchau, tchau.